Nossa Senhora de Fátima é de grande importância para o povo brasileiro e tem uma verdadeira adoração pelo significado das aparições. Dom Leonardo Stein ter sido nomeado pelo Papa Francisco para assumir a Arquidiocese de Manaus tem uma importância muito grande, principalmente para a nossa religião católica, ele como um cardeal poder levar a todos os católicos da região a importância da manutenção da sua terra, preservar suas florestas, a amizade entre os povos, principalmente os povos indígenas. Ele consiga, através dessa nomeação, fazer com que todos naquela região entendam a importância da preservação, não só do ambiente, mas também da origem do homem, da origem humana. Anualmente eu venho à Fátima e não abro mão disso. É um lugar maravilhoso que me acalma, me traz paz e pretendo voltar muitas vezes. Todas as vezes que eu estive aqui, eu vi a exposição e todas as pessoas que vieram comigo, eu fiz muita questão de trazer nessa exposição, que eu acho muito importante e belíssima. Sem contar a importância que ela tem, ela é belíssima. Então vale a pena todos virem e conhecerem, porque é uma maravilha.